Nem sei se eu vou conseguir pousar agora. Oi, gente. E o Cris? Ele já foi. Disse que não podia esperar. Ai, eu me atrasei, peguei um trânsito. Eu não queria que ele tivesse ido sozinho no cais. Não, mas ele não quer ninguém envolvido nisso. Não, melhor a gente telefonar pro delegado Orestes pra início. Não, não é melhor não. Ele não quer que avise qualquer pessoa. Mas pode ser muito perigoso. Perigoso a gente sabe que é, mas vamos fazer o quê? Forar as ordens dele e a gente tem que obedecer. Gente, pode ser uma cilada. Kátia, calma. Vem cá. Vem cá. Kátia, olha aqui. Ele pediu que a gente esperasse. Então, nós vamos ter que esperar. Ele fez questão de ir sozinho. Se acontecer alguma coisa, a gente entra em contato com ele. Sente, fica ali. Sabe, eu acho uma loucura esse negócio. Mas eu tenho que ir. Tenho que pagar pra ver. Não posso continuar desse jeito, não. Fico desesperado. Parece que eu vou enlouquecer. Esse cara que telefonou aí, ele pode estar querendo se matar, sei lá. Paciência. Eu tenho que ir, mestre. Eu tenho que ir. Tenho que ver o que é isso. Você só vai fazer uma coisa pra mim. Dentro de uma hora, se eu não voltar, aí então você vai me procurar nesse armazém aqui, ó. Tá? Por enquanto não faz nada. Não avisa ninguém. Não comenta com ninguém. Só você que tá sabendo disso. Mestre, vê lá, hein? Posso confiar em você, né? Pode. Pode sim, mas te cuida, hein, Cristiano? Pode deixar. Eu gosto de você. Eu não quero que nenhum mal te aconteça. Estão sabendo. Dentro de uma hora, se eu não voltar, aí então... Tá? Troço pra mim, amigão. Já são quatro horas. Não é melhor avisar a polícia? Não, Cátia. Não é melhor avisar, não. Seu mu S.A. Quem? O delegador Estes? Não, o doutor Cristiano não está. Não, não. Ele não vai demorar, não. Pois não? Até logo. Olha aqui. Se acontecer alguma coisa com o Cristiano, você vai ser responsável. Eu assumo a responsabilidade. E aí, se eu, os filhos, você vai ser responsável. E aí, se eu, as filhos, você vai ser responsável. Sim, tio, o que foi? Preciso falar com você. Algum problema? O que foi, meu amor? Me diz. Eu sabia que o Horácio devia estar preparando alguma coisa. Ele despediu a Nina e contratou uma outra babá. Sim, mas por isso a gente não esperava. O típico... Mas olha o que ele escreveu pra ela. Lê! Aconteceu alguma coisa contigo? Lê, Marcelo! Lê, Marcelo! Leve-lê, Marcelo! É o dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia.